A Bíblia afirma que aqueles que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por Jesus Cristo. Neste dia queremos receber o trabalhar da graça em nosso coração. Reconhecemos que precisamos de níveis mais profundos de arrependimento, de fé, de adoração e também de misericórdia, compaixão. Precisamos melhorar o nosso relacionamento com o Senhor e também com as pessoas. Que nesse dia nós possamos permitir o trabalhar do Senhor em todas as áreas, as áreas mais profundas do nosso ser. Que a graça possa sarar as nossas emoções, as nossas memórias, possa sarar os nossos relacionamentos e dar a nós a lucidez espiritual. que o nosso ponto de vista seja bíblico, que a nossa oração seja profunda. Eu uno a minha fé com a sua, em nome de Jesus.